A Prefeitura de São Paulo implementou os polos de curativos na rede municipal. São 27 unidades especializadas no tratamento de lesões de maior complexidade, como feridas crônicas de difícil cicatrização. Ao todo, já são mais de 100 mil consultas realizadas nos polos de curativos. As unidades contam com enfermeiros especializados em estomaterapia ou dermatologia. Aqui no HD Maoca, no polo de curativos, os pacientes vêm encaminhados para a agenda SICA. São pacientes que são agendados via regulada. Na capital, a população pode encontrar os polos de curativos em todas as regiões. As unidades estão localizadas em 13 hospitais-dias, 3 assistências médicas ambulatoriais, as AMAS, 4 AMAS especialidades, 6 unidades básicas de saúde, as UBSs e 1 ambulatório de especialidades. Eu fui encaminhado para o Hospital Dia da Moca, o polo de curativos. O atendimento foi ótimo, eu fui muito bem acolhido. Para além dos curativos, eu tive esse apoio humano, né? Enfim, me senti acolhido. Música 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 Música